Fala aí, beleza? Na última aula eu expliquei pra você alguns conceitos bem básicos do tráfego orgânico. Mas, antes de a gente entender e entrar de fato, a gente precisa saber o que comunicar pra esse tráfego que tá chegando. Então, de nada adianta a gente investir tempo, a gente investir muito em trazer esse tráfego todo de maneira orgânica se o que a gente tá falando, o que a gente tá entregando, não tá tão legal assim. Então, existem vários, vários conceitos, mas basicamente você precisa entregar um conteúdo de qualidade para quem tá chegando até você. Então, como eu falei na última aula, a gente tem diferentes tipos de estratégias. A gente pode usar o blog, a gente pode usar YouTube, a gente pode usar Instagram, a gente pode usar Facebook, a gente pode usar um monte de coisas. Mas, para cada uma desse tipo de rede, para cada uma desse tipo de página, a gente precisa entregar um conteúdo valioso para quem tá chegando. Senão, o cara, ele vai entrar de maneira orgânica dentro, vai abrir a porta, vai entrar dentro da sua casa de maneira orgânica, tipo de boa, você não precisou investir muito dinheiro, só que quando ele chega lá, o papo que você tem com ele é muito ruim e ele vai simplesmente sair e te dizer tchau. Então, o que a gente precisa entregar para esse cara é exatamente aquilo que ele quer ouvir, aquilo que ele tá precisando, de uma forma bem interessante. Porque, por aí, existem várias pessoas falando um monte de coisa. E quando a gente tem um monte de gente falando um monte de coisa, fica mais difícil que o cara saiba escolher o melhor para ele. Agora, se você tá entregando um conteúdo de qualidade para ele, entregando algo que ele quer ouvir, conseguindo falar a língua dele, exatamente aquilo que ele quer ouvir no momento certo, prometendo curar todas as dores, as transformações, fazer tudo isso, é mais fácil da gente conseguir trazer esse cara de maneira orgânica, alavancar tudo e fazer ali tudo funcionar do jeitinho certo. Beleza? E para a gente conseguir fazer isso, primeiro a gente tem que entender quem é a persona daquilo ali que a gente tá fazendo. Certo? Então, primeiro, você vai escolher um produto que você quer vender. Seja qualquer produto. Então, lá na vitrine aqui da Seven Play Academy, nós temos diversos tipos de produtos e você vai escolher um. Escolheu aquele produto, você vai estudar o produto e entender qual é a persona daquele produto. E você vai entender o quê? Cara, onde tá aquela persona? Aquela persona, ela tá no YouTube ou aquela persona, ela tá no Instagram? Aquela pessoa tá no Facebook ou aquela pessoa está lendo artigos em um blog? Então, você vai entender, primeiro, onde tá aquela persona. Beleza? Já sei onde é que ela tá. Já é um ponto legal para mim começar a minha estratégia. Agora, eu vou entender o que ela quer ouvir, quais são as dores dela. Você vai entender como é que ela fala para você conseguir entregar exatamente isso. Um conteúdo de acordo com o que ela quer no lugar onde ela está. Claro que, dentro da sua estratégia, você pode usar tudo. Você pode falar com a persona em diferentes canais. Você vai falar com a mesma persona no Instagram, vai falar com a mesma persona no YouTube, vai falar com ela no Facebook, vai falar com ela no WhatsApp, vai falar com ela em vários lugares. Só que, entendendo onde ela mais tá, você consegue planejar e criar uma estratégia e se dedicar para conseguir aplicar mais tempo e mais energia naquele lugar que você sabe que ela tá muito. Beleza? E entendendo também como se comunicar em diferentes plataformas, em diferentes canais. Então, digamos que a nossa persona seja uma persona que venda sofá. Sei lá. Uma persona... Perdão. Imagina que nós temos um produto que a gente... Nesse produto a gente venda sofá. E a gente quer atingir uma persona que tá procurando sofá em diferentes lugares. Certo? Então, uma determinada comunicação sobre sofá, sobre tipo de sofá, sobre preço de sofá, sobre cor do sofá, se é fácil de limpar, se não é e tudo mais. A gente pode pegar esse conteúdo e entender como falar aquele mesmo conteúdo no YouTube. A gente vai fazer de um jeito. No Instagram, a gente vai fazer do outro. Do Facebook, de um outro jeito. No WhatsApp, de outro jeito. Então, a gente pega muitas vezes o mesmo conteúdo do que ela quer ouvir e a gente separa de acordo com a comunicação daquele canal. Beleza? Então, a partir daí que a gente já tem a ideia de quem é a persona, o que ela gosta de ouvir, onde ela tá, a gente vai começar a preparar os conteúdos que a gente vai entregar pra ela. Beleza? E aí começa o como. Como eu vou falar com aquela persona. Beleza? Então, sendo assim, a gente tem qual canal que a gente vai começar, ou quais canais que a gente vai começar, como essa persona, o que ela gosta de ouvir, onde ela tá, e a partir daí a gente vai entender o que falar pra ela e como falar pra ela. Beleza? Então, tudo isso a gente vai juntar pra começar a nossa estratégia. Beleza? Então, na próxima aula eu vou falar pra você alguns gatilhos essenciais pra a gente curtir melhor essa comunicação e fazer a persona comprar ou converter a persona de um jeito mais eficaz. Beleza? Então, até a próxima aula. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.